E para ele o transgressor não merecia a presença de Deus E Deus começa a vir em direção ao transgressor Onde estás, Adão? Senhor, transgredi a tua palavra Os transgressores se escondem mesmo Os transgressores fogem mesmo Mas não é um transgressor procurado pela polícia militar Não é um transgressor procurado pelo corpo de bombeiros Não é um transgressor procurado pela polícia federal Não é um transgressor procurado pela CIA Não é um transgressor procurado por qualquer uma divindade terrestre Não é um transgressor procurado pela presença majestosa Desse Deus que criou céus e terra E é a presença que procura A presença que restaura É a presença que acha A presença que levanta É a presença que não adianta se esconder Hoje não tem jeito, ele vai te achar Ele vai te achar É a presença que não tem jeito, ele vai te achar É a presença que não tem jeito, ele vai te achar